Boa noite ou boa tarde, bem-vindos a mais uma palestra, uma live, promovida pelo Instituto Latino-Americano de Educação. E para realizar essa abertura dessa live de hoje, dia 5, eu vou passar a palavra para o professor doutor Isael Sena, que é o nosso parceiro, amigo, um excelente, um grande professor na área de Direito. Então, eu passo a palavra agora para o doutor Isael Sena. Boa noite, doutora Dalva. Boa noite, embaixador. Boa noite a todas e a todos. E, em primeiro lugar, eu devo registrar e agradecer que me sinto muito honrado, profundamente honrado em presidir a esta live. Na verdade, é um privilégio. E a presente live integra o programa de palestras e debates do Instituto Latino-Americano de Educação. A presente live conta com apoio da maior universidade do norte do país, a Unama, Universidade da Amazônia, e também da Uninasal Belém. E é importante registrar que tanto o Nama quanto o Uninasal Belém são irmãs, ou seja, integram o grupo ser educacional. Cumpre igualmente registrar que o Instituto Latino-Americano de Educação, ILAI, mesmo no contexto da emergência sanitária e epidemiológica declarada pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, continua e certamente continuará a avançar com o programa de palestras e debates, buscando colaborar, buscando contribuir com o mundo acadêmico, com a sociedade brasileira, mediante a partilha e a reflexão de alto nível a respeito de diversos temas, contribuindo dessa forma para a construção do conhecimento científico sólido, a inspirar e a iluminar as práticas profissionais e também o exercício das políticas públicas públicas em geral. Minhas senhoras, meus senhores, o Brasil e a Amazônia, o mundo sabe, possui uma das mais expressivas riquezas hídricas do planeta, em quantidade e qualidade de água potável expressivas. Assim, a presente live, conforme programado, dedicará considerações substanciosas sobre as conexões entre água, riqueza e conflito. Sob a perspectiva do princípio do desenvolvimento sustentável, nas suas indissociáveis dimensões econômica e social, posto que trata-se, por óbvio, de riqueza estratégica. E a utilização estratégica dessa riqueza torna-se vital para assegurar a inclusão e bem-estar em geral, tanto para as gerações presentes, quanto para as gerações futuras. Ora, importante destacar e agora a importância deste evento, que para tratar desta temática da conexão entre água, riqueza e conflito, contamos com as presenças de dois grandes, dois grandes e densos pesquisadores internacionais, assim reconhecidos. Em primeiro lugar, o embaixador João Clemente Baena Soares, diplomata de carreira, advogado, professor, secretário-geral das Relações Exteriores, no período de 1979 a 1984, secretário-geral da OEA, Organização dos Estados Americanos, no período de 1984 a 1994, foi membro da Comissão de Direito Internacional da ONU, foi membro da Comissão Jurídica Interamericana, portanto, trata-se de uma personalidade ímpar na história do Brasil, na história da Amazônia e na história do Pará, porque é uma personalidade que orgulha o paraense, o amazônida e os brasileiros deste país. De igual forma, também, dentro da programação, temos o professor João Cláudio Tupinambá Arroio, cuja formação, na sua graduação, se deu em Geologia, na Universidade Federal do Pará. Mestre em Economia, pela UNAMA, a maior universidade do norte do país, a maior universidade privada do país. Pesquisador em Economia Solidária, participante de vários projetos associados, inclusive, à Unicef. Então, a temática do dia desta live é de altíssima importância para as presentes e futuras gerações. E merece este momento, este momento de compartilhamento a partir, inicialmente, das palavras... E logo, a palavra, a fim de que ele compartilhe conosco a sua visão, o seu ensinamento, a partir da sua experiência nacional, em conexão com a realidade e a importância estratégica da Amazônia. Eu reitero, portanto, parece que houve uma interrupçãozinha aí, professora Dalvo, que, neste momento, eu estou passando a palavra ao embaixador João Clemente Baena Soares, a fim de que ele inicie e compartilhe a sua mundividência, a sua visão de mundo, com toda a sua experiência e o seu olhar internacional, a respeito desse tema importantíssimo que estabelece a conexão entre água, riqueza e conflito, dentro dessa perspectiva do princípio do desenvolvimento sustentável, a garantir bem-estar às presentes e futuras gerações. Passo, assim, a palavra, desde logo, ao embaixador João Clemente Baena Soares. Professora Dalvo? Sim. Muito bem, professor Stael, amigo, obrigado pela sua apresentação. Professora Dalva Martins, por ter organizado este ato de confraternização em primeiro lugar. e a todos aqueles meus interlocutores, que eu não vejo, mas que me veem, boa noite e obrigado por estarem todos juntos. Vou dizer que eu estou com o frio. Aqui é o Rio de Janeiro, estamos na primavera, mas faz o frio de inverno, sobretudo para o paraense. Eu queria que alguém que trate de aquecimento global viesse aqui agora conversar comigo. Mas, enfim, vamos trocando adiante. Eu queria dizer a todos, eu lamento a ausência do professor Arroio, que está agredido por uma gripezinha, como os querem, mas formule melhores votos para que ele vença essa gripezinha e retorne logo as suas atividades normais. Professora Arroio, um grande abraço e fique bom logo, por favor. E a todos aqueles que se interessam pelo tema, eu queria agora iniciar uma apresentação de ideias e reflexões que me parecem importantes. Claro, se não fossem importantes, se não me parecessem importantes, não iria aborrecer ninguém com isso. A água não é mercadoria, é interno, como já disse antes. É tão importante o acesso à água que devia constar na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, é importante entender a água para a nossa vida. Eu queria dizer que eu vou ler algum texto e vou começar com o Gilberto Feire. E vou ler porque eu não tenho mais a memória que eu tinha, não era boa. E agora está piorando, não sei porquê. Mas vocês me desculpem, eu vou ler aqui. Eu queria citar Gilberto Feire, no segundo capítulo do seu livro, Nordeste. Ele se refere ao discurso de Marquinda, feito em 1929, durante o Congresso Internacional de Geografia, na defesa da supremacia da água, o estudo de uma região. com a tese de que a hidrosfera deve ser considerada o tema central da geografia. E resume, Gilberto, as razões do geopolítico inglês. Cito. Por que nada mais importante no estudo do homem que as suas relações com a água? Com a água do mar, com a água dos rios, com a água subterrânea, com a água que corre na seiva das plantas, a que circula nas artérias e nas veias dos animais. Por que é o seguinte, o próprio sangue e a própria vida do homem. Quase uma mística da água. Encerro a citação. Eu queria retomar o assunto dizendo que nós tratamos da água. Nós tratamos da água doce, que tem uma distribuição muito desigual no mundo. Cada pessoa na Islândia caberiam 600 mil metros cúbicos de água. E a cada pessoa no covente caberiam 75 metros cúbicos de água. Portanto, temos uma diferença. Acesso à água de 600 mil metros cúbicos. Na Islândia, 75 no covente. Por aí, já temos uma informação sobre o que pode ser um conflito. Não que a Islândia vai entrar em conflito com o governo. Mas é uma indicação daquilo que nós pudemos enfrentar. Aqui, quero registrar que 23 países possuem duas terceiras partes dos recursos de água doce. O sistema em que vivemos é predatório. O consumo aumenta, os rios secam, os conflitos se instaram. Eu quero dizer também que os rios, lagos, calotas, colares, de leiras, solos gelados, vapor na atmosfera, quando a umidade do solo, são recursos. Nós não vamos tratar assim. Nós queremos ter presentes. Nós possamos considerar o tema em sua totalidade. As águas de superfície, os rios e os lagos, estão ameaçados por o crescimento populacional, e os rios e os lagos, estão ameaçados por o crescimento populacional. A Águas do Mar, a gente também não precisa ser uma apresentação e move-se do bem, e o sistema das águas dos rios internacionais, e esta convenção, a Convenção das Nações Unidas, não foi ratificada, nem teve adosões em número suficiente para sua entrada em vigor. É a convenção chamada Convenção de Nova Iorque. Portanto, temos a água do mar já disciplinada, a água dos rios internacionais ainda sujeita a novos debates e negociações. Mas alguns princípios são geralmente aceitos, em decorrência justamente das negociações sobre a Convenção dos Rios Internacionais. A Convenção de Nova Iorque, por exemplo, não causar prejuízos sensíveis aos países. Um país não pode causar, por utilização das águas internacionais, prejuízos sensíveis a outro país que também utiliza esses recursos hídricos. Também é um princípio da informação. O uso deve ser informado a todos aqueles que participam da mesma bacia. Então, quer dizer que tenha sido aceita a consulta prévia para o uso desse recurso. Não há consulta prévia, mas há uma informação a todos os habilitados e há uma prevenção para não causar prejuízos sensíveis. Agora, o que me preocupa é que no futuro próximo, muito menos próximo do que eu desejaria, vamos ter uma guerra da água, no lugar da guerra do petróleo, que marcaram a história do passado recente. Já na atualidade, por exemplo, Israel ocupa as colinas de Golã. Por que? Por que? Por nas colinas de Golã estão as nascentes do Rio Jordão. Outros conflitos presentes, reais ou potenciais, entre a Índia e o Paquistão, entre a Índia e Bangladesh, entre os países marginais do Rio Danúmbio, historicamente já se enfrentaram. Podem vir a se enfrentar no futuro próximo. Tudo isso é uma carga de presença de problemas e, espero eu, de negociações para evitar conflitos. Mas isso existe. Nós devemos ter alertas para esses assuntos. São 35 milhões, 35 milhões de quilômetros cúbicos de água doce no mundo. 35 milhões de quilômetros cúbicos de água doce. 12% estão no Brasil. 12% são nossos. 10 milhões de quilômetros cúbicos de águas subterrâneas. Nas águas de superfície, o Brasil tem que equilibrar duas situações que enfrenta as bacias do Amazonas e na bacia do Prata. Na bacia do Amazonas, nós estamos a Jusante. Na bacia do Prata, a montante. Isso é também uma situação que pode nos causar alguma preocupação. Agora, o que nós temos também em riqueza, são dois aquíferos. Um, nacional, que é o aquífero da Amazônia, chama-se Alterra do Chão. Eu mantenho a denominação, que foi mudada para aquífero, sistema de aquífero Grande Amazônia, mas eu prefiro ficar com a terra do chão, que identifica melhor onde está o aquífero. O aquífero que está no Pará, está no Amazonas, está no Acre e está também no Amapá. Um dos maiores aquíferos do mundo, inteiramente nacional. E a Amazônia, naturalmente, nós sabemos que desperta o interesse do mundo inteiro, historicamente e presentemente. Historicamente, eu ouvi um maluco, autor americano, que se chamava Herman Kahn, que, alguém se lembra, escreveu um livro sobre o ano 2000. Livro esse em que ele fazia observações e fazia sugestões sobre problemas que nunca apareceram no ano 2000, nem no ano 2020. Portanto, esse era o autor que propunha que a Amazônia fosse alagada e fosse mantida como um sistema de lagos internacionais para beneficiar o trânsito entre o oceano Atlântico e o oceano Pacífico. Mas não foi só ele, maluco. Havia, e alguém se lembra da minha geração, o problema da Unesco, da Iléia Amazônica. Sempre a Amazônia está presente nesses debates, porque a Amazônia é imensa, é estranha para muita gente, exuberante, é exuberante, é excessiva. Mas a maior riqueza da Amazônia não está na floresta, está nos minérios, está na água. A água, repito, é a maior atração e o maior risco para a Amazônia, que desperta o maior interesse de quem não tem, de quem luta para ter. Então, precisamos nós, todos os paraérgios, as Amazônias, estar atentos para essa questão, de nos dar respeito diretamente. Diretamente. Temos que ter noção da nossa riqueza, temos que saber que o aquífero de Altena do Chão é um dos maiores do mundo, e já se beneficia, por exemplo, Manaus. Manaus extrai 40% da sua água desse aquífero. Isso na Amazônia e na Amazonas. E no Pará, a cidade de Santarém, se beneficia também do aquífero Altena do Chão. Então, é uma coisa, uma realidade, um fato que nós temos que ter presente e temos que analisar e procurar entender como nós vamos defender essa riqueza nossa e como nós vamos beneficiar a nossa população com essa riqueza dos aquíferos. Agora, vamos ir. A professora Dalva está aqui ao meu lado. Eu queria pedir uma água, por favor. Obrigado. Bem, eu queria dizer o seguinte. Eu estou falando muito do aquífero. Mas o que é um aquífero? Um aquífero, de acordo com a definição da Comissão de Direito Internacional das Nações Unidas, é uma formação geológica permeável da qual se podem extrair quantidades aproveitáveis de água. Essa profundidade vai de 50 a 430 metros. Como se faz a recarga? A água sai e como volta? Volta pela chuva. E a chuva é que faz a renovação, a recarga da água consumida. E eu devo dizer a vocês que esses aquíferos que nós falamos por seu uso indevido e sem cuidado já se extinguiram em vários lugares, principalmente nos Estados Unidos da América e alguns da Europa. Se extinguiram porque não houve disciplina na sua utilização. Portanto, é muito importante ter esse pensamento e sim, temos uma riqueza e nós, amazônias, temos uma riqueza das maiores dimensões do mundo. Temos que utilizá-la com juízo, com cuidado, com precauções. agora, uma situação também semelhante para o Brasil, nós temos um outro aquífero, que é esse, para o Brasil, um aquífero internacional, que é chamado aquífero Guarani. O aquífero Guarani é um Mercosul subterrâneo, porque o aquífero Guarani beneficia o Brasil, a Argentina, o Paraguai e o Uruguai. E para a sua utilização, há um acordo internacional entre esses quatro países do Mercosul. isso já está disciplinado. E no Brasil, que estados se beneficiam desse aquífero? São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul. Então, é um, também uma riqueza, é essa compartilhada com nossos amigos do Mercosul, mas uma riqueza que merece a atenção especial de todos nós para a sua utilização racional e de precaução. Eu quero, também, apresentar que nós temos outros pequenos aquíferos com o país de Mitrofes, como a Colômbia, a Venezuela, o Peru, a Guiana e o Suriname. Diante dos dois maiores, a que eu fiz referência, o Terra do Chão e o Guarani, são aquíferos pequenos, aquíferos que são bilaterais, se a gente pode assim denominar, e que beneficiam imediatamente as áreas as áreas fronteiriças entre o Brasil e os países que eu já mencionei. Agora, o assunto água tem algumas consequências, algumas menções que eu gostaria de trazer a todos. Tales de Mileto, esse filósofo grego, dizia que a água está na origem, no fundamento de todas as coisas. Aí, reitero, a importância é o que me referi no início, nós temos juízo no tratamento da água. Há também um provérbio indígena que diz que a água não toma toda a... Desculpem, mas que a rã não toma toda a água do poço em que está. e mais uma que eu acho uma citação dramática, mas eu trago assim mesmo a todos. Tinham muita sede, água, água, todos morriam dizendo essa palavra. Está numa inscrição no monumento às vítimas da bomba tão química jogada na cidade de Nagasaki. essas vítimas assassinadas pela bomba atômica que diziam água, água. Essas três situações eu trago o conhecimento que estão me dando o privilégio de ouvir porque elas definem uma preocupação. Elas definem tudo o que nosso tema traz. de importância e possíveis conflitos. Portanto, devemos ter presentes essas citações sobre a água. eu quero também reiterar aquilo que tive a ocasião de dizer numa sessão desse tipo sobre uma legislação recente do Brasil que é perversa. A gente privatiza a água e o saneamento básico. isso foi um equívoco destinativo. Mas já está uma lei que está em vigor e vai nos trazer muita dor de cabeça e não vai resolver nada. Eu o grupo do professor Israel se o município mais pobre do Pará que é Palestina do Pará se esse município algum dia uma água privatizada vai receber água. Nunca. Porque não dá receita, não dá retorno, não dá lucro. Então, realmente, acho que foi um equívoco dizer-vos que a água pode ser privatizada. Não pode. A água é um direito e como sendo um direito tem que ser levada a todos os cidadãos, a todas as comunidades como um direito. Não é uma percadoria, insisto nisso. É uma visão equivocada, mas que beneficia certas empresas, como, por exemplo, Nestlé, como, por exemplo, a Coca-Cola. Todos estão felizes com essa legislação brasileira. Eu, como paraense, como amazônia, como brasileiro, não estou. Acho que foi um grande equívoco e que nós vamos ter no futuro muitas dores de cabeça por causa disso. e quero, professor Israel, quero também dizer ali que gostaria de ouvir isso. E dizer que eu estou errado quando me refiro ao Pará, sobretudo o município para esse, que é um nome estranho, mas Palestina do Pará. você pode explicar por que esse município tem essa denominação. Mas quero que, de acordo com a sua apresentação, as duas universidades que estão participando deste encontro, tenham suas preocupações de currículo de pós-graduação e de pesquisa esse tema. Muito para nós que somos da Amazônia. Esse tema tem que estar presente nos nossos alunos, nos nossos estudantes, nos nossos pesquisadores, nos nossos professores, nos nossos orientadores, nos nossos amigos, nos nossos para esses que tratam de dirigir essas duas universidades. É um apelo que eu faço porque o assunto é muito sério. E o assunto não se vem sendo tratado com a devida precaução e devida importância que merece. Nem do Brasil, nem fora do Brasil. E, como já mencionei, é um tema, um assunto, um recurso que pode provocar conflitos armados, como já provocou no passado, mas conflitos armados de maiores dimensões do que conflitos bilaterais. Portanto, nós devemos ter isso muito presente. E eu reitero esse apelo ao professor e ao professor às suas duas universidades que estão conosco. Gostaria de, também, que me dessem alguns motivos de tranquilização, mas não posso. Eu confesso que, antes desse tema que é a nossa riqueza, enorme riqueza que nós temos, enorme conflito que pode ser despertado nacionalmente, internacionalmente, eu queria ter apoiadores, queria ter gente também com essa consciência da importância do tema. No Brasil, nossos interesses estaduais são acompanhados, disciplinados de uma agência que se chama ANA, Agência Nacional de Águas. Enquanto se tratava de construir essa agência, houve algum interessado, tudo engraçadinho, que iria que essa agência se chamasse Agência ANÁGUA, mas é ver que não podia ser. Felizmente, alguém do bom senso disse que ANÁGUA, não. Essa agência tem que se chamar ANA, Agência Nacional de Águas. Portanto, dentro do Brasil, essa é a responsabilidade que tem a ANA harmonizar os interesses estaduais do uso da água, seja de superfície, seja água subterrânea. Mas, fora daqui, nós temos o Guarani, que tem já um acordo dos países do Mercosul, mas, além disso, não tinha participação sem interesse do Brasil imediato, temos conflitos potenciais na Europa, sobretudo do Oriente Médio. Aqui, eu quero, eu recordo, falando do Oriente Médio, a que ponto chega-se a Arábia Saudita, e eu não estou, não estou imaginando coisas, a Arábia Saudita, e aqueles da minha geração vão se lembrar, o que é seguinte, a Arábia Saudita tinha um plano de transportar uma geleira da Antártida até o seu território, porque, é claro, que é falta de água, mas, evidentemente, alguém não disse, alguém não teve o benefício de lembrar que essa geleira jamais chegaria na Arábia Saudita, como jamais chegou. Então, eu trago esse exemplo, é um exemplo, digamos, exemplo extremo, mas, que, e, mostra, a angústia que tem alguns países pela falta de recursos hídricos e a exuberância que tem o Brasil nessa matéria. Uns com perda, uns com dificuldade, uns com angústia e outros, como nós, com riqueza, com abundância, mas, sem ter a consciência necessária para o prestigiar esse recurso, para defendê-lo, se for o caso. Numa situação internacional que envolve o Brasil, tivemos, como já disse, que regularizar o uso do acústrio guarani, coisa que já foi feita. Os acústrios dos menores países limítrofes do Brasil já estão regulados e são, naturalmente, situações menos conflitivas ou nada conflitivas. Mas isso não significa que a Amazônia não possa ser, espero que não seja, mas que não possa ser motivo de outros conflitos potenciais orreais, que já a Amazônia desperta o interesse, como tive a ocasião de lembrar aqui, de relembrar. Mas nós que somos de lá, nós temos que tomar conta do que é nosso. Eitero e a sugestão, a proposta, o apelo, se querem, as duas universidades que nos acompanham hoje, que ponham nas suas preocupações, nas suas pesquisas, esse tema de água como riqueza e como conflito, como conflito potencial ou real. Não só para o Brasil, não só situações que envolvam o Brasil, que envolvam sobretudo a Amazônia, mas que nos tragam para debate, para consideração, para pesquisa, situações que envolvem países da Europa, sobretudo do Oriente Médio, sobretudo do Oriente Médio, mas também da Europa. situações diferentes. O Rio Danúbio é uma situação europeia muito diferente da situação de, digamos, do Oriente Médio, das colinas de Golan ou da Arábia Saudita, mas que merecem atenção nossa, porque dizer a Amazônia está muito longe, não nos afeta. Claro que nos afeta. Claro que nos afeta. Indiretamente se querem. Mas o que, quando se trata de uso de água, recursos hídricos, o mundo todo só tem que nos afetar. Mas que eles que dizem que não tem nada a ver com isso, estão cavando o próprio túmulo. Claro que nós temos que ver com isso. Claro que nós vamos discutir em fóruns internacionais. Claro que nós temos que acompanhar os conflitos potenciais ou reais em outras partes do mundo. E devemos buscar soluções ou, se já encontrarmos soluções, fortalecer essas soluções, esse entendimento. Nas Nações Unidas, a Comissão de Direito Internacional da Administração de Direito na nossa Comissão Jurídica Intramericana, há todo um complexo de organismos que podem nos ajudar e onde o Brasil tem que estar presente e atuante, como sempre esteve no passado. Eu queria dizer ao professor que agora é a sua vez. Eu reitero ao pessoal do Aquecimento Global que eu estou assim porque está fazendo frio no rio. Especialmente para o Paraense, um frio horrível. A gente tem que se agasalhar, que sempre fica com pneumonia. Duas coisas mágicas que matam os velhos. Pneumonia e acidente no banheiro. O resto não é importante. Mas por isso que eu estou me defendendo aqui. E é o que eles que me conhecem sabem que eu não gosto de frio. Eu sou essencialmente para isso. Professor Estéu, a palavra é sua. Embaixador, a gente constata aqui no contexto do chat algumas importantes expressões relacionadas à Agência Nacional de Águas no Brasil. E a gente sabe que tudo isso faz parte de uma gestão que deve ser norteada por uma visão de desenvolvimento sustentável. E os recursos hídricos, especialmente a água potável existente nos aquíferos brasileiros e no aquífero de Alter, inclusive foi objeto até de um programa recente no Globo Repórter, assim que indiretamente, e ao mesmo tempo diretamente, falava da potencialidade do aquífero Alter, no sentido de garantir água potável por mais 200 ou 300 anos para o mundo. Então, a água potável existente no contexto amazônico é uma riqueza estratégica, é um patrimônio, é um recurso mineral. Isso me lembra muito o grande historiador Capistrano de Abreu, brasileiro, que ao visualizar um pouquinho da exploração dos ouros nas Minas Gerais, numa das suas obras, ele dizia que a exploração do ouro no Brasil deixou grandes buracos e crateras nas Minas Gerais para ornar palácios e igrejas em Portugal e na Inglaterra. Ou seja, não se traduziu em bem-estar econômico e social para as gerações que sucederam todo esse período histórico. Nós estamos em pleno século 21, em pleno século num novo contexto e o Brasil continua sendo muito rico. Observado internacionalmente é o pré-sal e o petróleo do futuro, se a gente quiser se encarar, a questão da água potável tão necessária para a humanidade e também para a indústria, mas em particular a água enquanto potável. então a Amazônia tem essa atração permanente e esse interesse internacional. E com certeza para que a exploração estratégica desse recurso natural se traduza para as gerações presentes e gerações futuras em bem-estar econômico e social, isto demandará uma conscientização a respeito da importância estratégica e do uso estratégico deste bem para que de fato não apenas satisfaça as necessidades internacionais, mas efetivamente realize bem-estar social para gerações amazônidas, para geração brasileira presente e futura. O senhor expressou muito bem na sua exposição com densidade a sua visão dessa realidade e a sua conexão para a realização de interesses econômicos, sociais, locais. e isso merece aplauso, isso estará nos registros da história brasileira com certeza para aqueles que começarem a pesquisar sobre o assunto. Eu lhe pergunto e eu lhe compartilho mais uma questão, como é que o senhor analisa essa conexão de interesses internacionais e também do governo federal na atual conjuntura para a realização do desenvolvimento sustentável com essa riqueza estratégia a água potável no sentido de efetivamente garantir que a exploração estratégica desse bem e as políticas públicas a serem plantadas garantam, assegurem, amarrem que essa riqueza estratégica seja estrategicamente utilizada para promover e enriquecer econômica e socialmente as nossas gerações presentes e também guarnecer as nossas gerações futuras. é mais uma questão ampla apenas para provocar a nossa reflexão a respeito desse importante recurso estratégico que é a água potável tão necessária ao mundo e tão cara fora do Brasil. Professor Israel, agradeço a sua intervenção e a sua sugestão e a sua provocação. É uma pessoa que também está preocupada com tudo isso. Quero lhes dizer o seguinte, antes de mais nada, não precisa ir a Minas Gerais para trazer o exemplo e Carajás. Carajás só ficou um buraco por isso. Não precisa ir a Minas no ouro para as igrejas portuguesas. No Pará nós temos o buraco de Carajás. E aí? Isso eu queria primeiro observação e agradecer a sua participação. Agora, o primeiro passo é ter consciência do problema. O primeiro passo é ter consciência da riqueza. Eu acho que nós não temos ainda. temos muito papo, temos muita, digamos, ideias, ideias de situações, mas não saímos dessa nuvem, descemos para a realidade. A realidade de quem vai dar em resposta à sua intervenção são as populações locais. Precisa ouvir as populações locais para que elas nos indiquem o que vamos fazer. Não é o pessoal de Brasília que vai decidir. Minha intervenção, minha visão é essa. Para responder a sua pergunta, nós precisamos ouvir as populações locais. E dar resposta às inquietações das populações locais. Eu sou contrário às soluções que vêm prontas, amarradas, impostas às sociedades. Não dá certo isso. Nós temos que ouvir a população local, a sociedade local, as pessoas que formam essas sociedades. Eles é que vão dar a orientação que o senhor pediu. Eles é que vão nos dizer o que fazer. Às vezes, eles nem têm consciência da riqueza que está ao seu redor. por exemplo, custam estradas na Amazônia, quando nós temos os rios que são as estradas naturais da Amazônia, e aí? Eu recordo que o meu avô foi comandante desses navios que saem de Belém e vão até Iquitos. Portanto, ele usava uma estrada. e depois não mandamos a visão. As estradas da Amazônia são os rios. E onde os rios não estão, aí sim, vamos fazer o quê? Mas nós mandamos, não sei as informações aí de que está na Amazônia atualmente, sobretudo os professores e mestres como o professor Estael, sabem mais do que eu. Mas a minha impressão aqui de fora, aqui dessa cidade gelada do Rio de Janeiro, não há essa consciência, não há essa consciência da riqueza, do perigo dos conflitos que ela pode despertar. eu queria perguntar se há alguma intervenção que não seja, que não sejamos nós, se alguém está interessado. Professora D'Auba, alguém que sabe alguma coisa? não tem ninguém. Acho que o professor Estael, ninguém está nos ouvindo. acho que o grande mérito dessa iniciativa é o fato de que é um espaço para compartilhar, para refletir e seja agora, seja posteriormente, compartilhar essa inquietação, essa inquietação de que tanto os amazônidas, os paraenses, como o brasileiro de um modo geral, precisa se conscientizar das suas riquezas e pensar e refletir que essas riquezas devem ser usadas, utilizadas estrategicamente na relação com o mundo, no sentido de proporcionar bem-estar às nossas gerações presentes, sem inviabilizar o bem-estar das gerações futuras, ou seja, o desenvolvimento social, o desenvolvimento econômico, e eu acho, embaixador, que o senhor, na sua fala, o senhor revela a essência do espírito democrático, ou seja, é preciso ouvir a população, a população local, regional, a população brasileira, e inocular conhecimentos e reflexões, como aqui está sendo exposta, de altíssimo nível, inaugurar e conectar a outras que estão sendo construídas, para exatamente levar conhecimento de alto nível, como este que está acontecendo aqui, para que a população, a sociedade, as instituições, tenham consciência de que, coletivamente, nós podemos construir um Brasil melhor, um Brasil em que, cada vez mais, o cidadão, a cidadã, sinta orgulho de ser brasileiro, de ser brasileira, enfim, de avançar e crescer, e o senhor é um exemplo, um exemplo que orgulha a Amazônia, que orgulha o paraense, que orgulha pelo seu perfil e pela sua trajetória, e está aqui com toda essa experiência, neste momento de maturidade, que, claro, se constrói com toda a vivência, um olhar sobre o mundo, um olhar sobre a Amazônia, sua importância para o mundo, tudo isso revela o seu espírito democrático, no sentido de que, ao fim e ao cabo, é fundamental escutar o cidadão, o povo, para que este povo também revele nas suas virtudes e também vícios, no sentido de que eu considero um vício parte da população não conhecer a importância estratégica dos recursos brasileiros para o seu bem-estar, se proporcione condições para que ele tenha acesso à informação e, tendo acesso à informação, possa deliberar até com qualidade, com mais densidade, o futuro de seus filhos e dos filhos dos seus filhos, de modo que a sua fala e o que o senhor expressou anteriormente são de altíssima importância para que se seja as gerações presentes sintam-se inspiradas para não ficarem acomodadas, mas usarem inclusive a Rede Mundial de Computadores para acessarem programas, informações e documentários importantes para promover bem-estar para todos, para que a gente tenha uma sociedade de mais inclusão e menos exclusão e, consequentemente, maior estabilidade econômica, política, cultural, social. Ou seja, é preciso união para construir um futuro melhor para todos nós e união, inclusive, também, com os interesses virtuosos, desde que sejam virtuosos econômicos e comerciais internacionais. De modo que eu me sinto muito privilegiado de estar aqui e me inspirar nas suas palavras que traduzem uma experiência e uma visão de mundo qualitativa sobre a realidade brasileira, sobre a realidade amazônica. que o senhor continua sendo um grande cabano dentro da nossa realidade histórica. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, professor Israel. E que sua menção me trouxe também a recordação de pouco tempo atrás eu fiz uma palestra sobre a cabanagem. e que uma consequência da ação dos cabanos foi que o sul começou a saber que o norte existe. O sul não ignorava completamente o norte. Agora sabem que ele existe. E agora o norte é que tem que saber que o sul também existe. Esse é o problema. porque o Brasil não conhece o Brasil. A gente não sabe. Nós parecemos que não nos interessamos mais pelas eleições nos Estados Unidos do que pela realidade nossa aqui. Sempre fomos assim. Sempre a Europa antigamente, Paris sobretudo, nos orientava. agora nossos olhares foram exemplos fora. Mas minha reação é muito veemente quanto a isso. Nós temos que nos conhecer aqui e a sua universidade e as outras universidades que estão aí, sobretudo no Amazonas, tem que levar o Amazonas a conhecimento, pesquisa, o conhecimento, a realidade toda para a consciência do cidadão, consciência das populações. Esse é o grande benefício que nós daremos. Espero que essa nossa conversa de jeito um pouco desarrumada da minha parte possa motivar outros, possa motivar no caminho certo. Eu vou perguntar à professora, não tem ninguém aí? Professora, alguém está interessado em professor Estael, exatamente, o que nós estamos fazendo, se não tiver um resultado mais efetivo, pelo menos que tenha esse, de gerar a consciência de que precisamos nos conhecer, nós mesmos. Deixa os outros falar, vamos aqui saber o que nós somos antes de buscar acompanhar as realidades de outros países. Professora, eu acho professor Estael, que a professora Dalva não se manifesta, então nós podemos encerrar o nosso diálogo. E reitero nós podemos fazer o nosso registro final, né? Olá, Alô? Alô, pois não? Olá, está me ouvindo? Estou, estou, professora. Ah, sim. Então, professor Estael, eu não sei se o senhor consegue enxergar aí a pergunta do doutor Irapuan Machado, o senhor consegue? Não, não consigo, mas a senhora poderia, senhora poderia vocalizá-la? Pois não, é, a pergunta para o, é, do doutor Irapuan Machado, ele diz o seguinte, essa pergunta é para o embaixador Baena, grande amigo e mestre Baena Soares, quando as grandes cidades irão deixar de ter tratamento primário e sim de secundário a terciário? Baena Soares, eu não sei o que você peça, depois você dirá, mas o Irapuan, nunca, nunca, nunca vai deixar de ter tratamento prioritário às grandes cidades, nunca, e isso é um grande problema para todos nós, porque, para abastecer as grandes cidades, nós vamos expressar as preocupações com as pequenas cidades, e o que é que é que é que é que é? O professor Israel tem mais coisa a dizer. Mas abastecer as grandes cidades? Não. Não, não, não. Não devem ouvir nada. Não ouviu? Olha, e, e o, o doutor Irapuan, ele tem aqui, na verdade, três perguntas, ele está perguntando aqui, por que que a ANA não fecha um acordo de cooperação técnica e financeira internacional com empresas especializadas nesse setor? Eu não sei. Eu não sei. Isso é uma teoria, uma sugestão, uma proposta que precisa ser muito examinada. Eu tenho muito receio desses acordos. Muito receio. Sim. Agora, tem outra pergunta. A água é o número dois de conflitos mundiais? É uma pergunta que ele está fazendo para o senhor. É para mim? É para a pergunta? É. A água é o número dois de conflitos mundiais. Eu não sei qual seria o número um. Seria a desnuclearização de número um. Não sei o que seria o número um. No meu entendimento, não é o número dois, é o número um. Número um de conflitos potenciais, já, e concíntios reais, espero que sejam evitados no futuro próximo. Sim. O senhor concorda, doutor Isael, que o problema da água, em termos de conflito, tem que se posicionar em primeiro lugar, né? É uma questão de uso estratégico da água, né? Esse grande recurso que se torna estratégico para o Brasil, em primeiro lugar, porque ele tem essa riqueza, né? Ao passo que outros países não têm esse potencial, essa quantidade e qualidade de água potável. Então, é um potencial brasileiro, que requer, por parte dos governos, do governo brasileiro e da sociedade, influir para que estrategicamente seja usado, utilizado essa riqueza, de modo a traduzir benefícios para a sociedade. Se não tivesse essa riqueza, a questão não estaria posta, né? Mas nós temos essa riqueza, assim como temos o pré-sal, que já sofreu todos os, alguns reprocessos em relação aos resultados positivos, inclusive para a educação. Eu tenho aqui na tela uma, o importante artigo científico intitulado os recursos estratégicos da Amazônia brasileira e a cobiça internacional. internacional, reitero, os recursos estratégicos da Amazônia brasileira e a cobiça internacional da colega Júlia Fernanda Vargas da Costa e Nina Samarte Moreira Alves. é um excelente artigo científico que procura traçar o panorama de que nós temos, sim, interesses conflituosos sobre os recursos amazônicos e, especialmente, o recurso água, água potável, cada vez mais cara no resto do mundo e que isso deveria ser algo a ser avaliado pela nossa, pelos nossos representantes, pela cidadania ativa, aqueles que escolhem os representantes, já o é pelas academias, pelas instituições de ensino superior, em cursos de mestrado e doutorado. Então, a água é um elemento importante para nós, brasileiros, como Estado que tem essa potencialidade de usar, utilizar estrategicamente esse recurso de modo a beneficiar, repito, reitero, as gerações presentes e futuras e não apenas para enriquecer multinacionais e não apenas para gerar emprego fora do país, mas gerar empregos aqui dentro deste país e, portanto, gerar benefícios que vão revelar alguma forma de inclusão. Alguém disse, eu não sei quem, certa vez, algum professor que viajou para a Europa para dar uma palestra para um curso de pós-graduação e ele se dirigiu a estudantes estrangeiros com a seguinte afirmação, dizendo que o Brasil é um país pobre. Ato contínuo um dos estudantes que se encontrava lá na sala levantou a mão e fez a seguinte objeção, dizendo, professor, com o devido respeito, nós passamos seis meses estudando o Brasil. O Brasil é uma disciplina na nossa pós-graduação aqui na Europa. Tão importante é o Brasil e suas riquezas. eu disse ao estudante, não considero que o Brasil seja um país pobre. O Brasil é um país riquíssimo de políticos que não sabem utilizar e proporcionar políticas públicas para explorar as riquezas de modo a proporcionar benefícios para a sua população. Então, o Brasil não é um país pobre, o Brasil é um país riquíssimo que, infelizmente, não revela através da sua política governamental a riqueza em proporcionar a utilização estratégica de seus recursos naturais para convertê-los em benefício para a sua população. E o aluno até disse mais, ele disse, se nós fôssemos brasileiros, nós, claro que essa expressão é um pouquinho retórica, mas tem algum fundo de verdade, se nós fôssemos brasileiros, nós seríamos o país mais rico e mais próspero do mundo com as riquezas naturais que vocês possuem. tão querido professor disse, rapaz, o Brasil não é um país pobre, o Brasil é um país empobrecido por políticas que se sucedem de forma errática no uso estratégico de suas riquezas para beneficiar o próprio Brasil, sua população e fazer com que o Brasil seja cada vez mais expressivo no cenário internacional como começou a ser em alguns anos recentes e que infelizmente na atualidade começou a perder essa importância e essa aura. É apenas uma observação que me ocorreu e eu compartilho aqui de forma democrática com os senhores e senhoras. Doutor Isael. Muito obrigado pela sua observação. eu vou resumir o que entendi. Entendi o que entendi e era resumir numa frase. O Brasil ignora. É, o senhor tem razão. O senhor revela uma sabedoria que essa é uma realidade. Não deveria ignorar o Brasil. O Brasil o senhor disse duas coisas importantíssimas. O Brasil os brasileiros não conhecem o Brasil e o Brasil aqueles que têm o poder ignoram o próprio Brasil. Essa soma de afirmações e de consciência há de iluminar as gerações presentes a fim de que sejamos melhores no futuro e cada vez mais sólidos no cenário internacional. Muito bem. Professora, temos alguma? Olha, eu tenho uma pergunta aqui para o doutor Istael. Pergunta da Marta Sinira da Cruz. Ela pergunta o seguinte, eu moro em São Paulo e de vez em quando eu vou a Belém do Pará a negócios. A pergunta é a seguinte, o senhor poderia nos dizer se a população Belém do Pará ou doutor do Pará tem conhecimento da riqueza que existe no alter do chão que é o aquifero que é o maior do mundo e que pode abastecer por muitos e muitos anos a água em diversos países não só no Brasil? Eu diria e obrigado pela questão que o mundo acadêmico tem essa consciência tem essa consciência e tem essa importante informação. a maioria da população passa a ter esse tipo de informação importante informação quando sai alguma coisa na na TV na Globo por exemplo como tem sido colocado inclusive no Globo Repórter recentemente infelizmente não basta saber desse potencial dessa riqueza estratégica que deve ser usada estrategicamente né infelizmente não tem e se tivesse com certeza a conduta inclusive de exigir direitos seria uma conduta mais proativa né nós temos sim pelo menos no mundo acadêmico no mundo formal nas dissertações de mestrado tese doutorado nós temos excelentes cursos inclusive mestrado e doutorado do trópico úmido da Universidade Federal do Pará e que traz pesquisadores do mundo inteiro né tem essa consciência agora a maioria da população assim como no resto do Brasil não tem a dimensão do que isso significa para o seu bem-estar para o bem-estar de seus filhos e dos filhos dos seus filhos e por conta talvez também de falta de acesso à própria educação formal isso nos leve a um contexto de um certo desânimo né o fato é que a Amazônia é considerada a maior reserva hidrográfica do planeta um quinto de toda água doce do mundo está localizada nesta região em uma rede hidrográfica todo mundo sabe que conta com a bacia do rio Amazonas o aquífero ao pé do chão que possui um volume d'água de 85 mil quilômetros cúbicos portanto é um contexto de uma riqueza hídrica né enorme né seus afluentes é uma situação e posição privilegiada no contexto da geopolítica no contexto da utilização desse recurso no sentido e na busca de preservar esses recursos naturais inclusive para o planeta e para o bem-estar da nossa população uma riqueza brasileira é uma riqueza amazônica né então eu poderia dizer um pouquinho disso expressar essa consideração e diretamente quanto a a questão que a nossa colega coloca aí é que a Amazônia vive e está nesse cenário eu diria até que o futuro do Brasil está situa-se na utilização estratégica dos recursos em geral não apenas a água existentes na Amazônia para onde a Amazônia for o Brasil caminhará nos próximos anos acho eu na minha posição talvez não tão aprofundada a respeito da problemática da importância da Amazônia para o Brasil e para o mundo e isso num contexto geopolítico né por apresentar um território amplo com uma ampla disponibilidade hídrica né então eu acho que que essas provocações nos inspiram a aprofundar cada vez mais a importância estratégica da Amazônia e suas riquezas para promover bem-estar e inclusão socioeconômica de nossa população muito obrigado pela questão o professor Estael respondeu plenamente e muito bem a pergunta eu queria só acrescentar o seguinte a Amazônia é imensa exuberante extraordinária mas insisto nisso a maior riqueza da Amazônia é a sua água e a água não é mercadoria reitero e nunca cansarei de dizer isso porque eu vejo a realidade essa privatização da água é um horror isso foi uma decisão muito infeliz do Legislativo muito como é que não tem recurso o Estado atuar nesse setor tem recurso sim você não imagina quanto recurso a taxação dos bancos traria para isso quantos recursos a cobrança dos que não pagam imposto traria para isso portanto dizer que não há recurso não é correto dizer que a iniciativa privada tem que atuar que o Estado não tem recurso isso não é correto nossa geração quer dizer a minha a minha já não vai ver isso mas as gerações dos meus netos vão sofrer as gerações dos meus netos dos meus netos vão sofrer as consequências dessa decisão infeliz dessa legislação infeliz que privatizou o uso da água água não é mercadoria insisto água é um direito água o acesso a água é um direito que via está entre os direitos da declaração universal dos direitos humanos muito obrigado professor Israel por sua presença aqui muito obrigado seu diálogo que gostei muito professor tem mais uma olha tem mais uma pergunta que é da do Irapuã Machado que ele é da Osmit América ele está perguntando o seguinte a guerra de Israel é por causa de água Rio Jordão que em realidade um filete de Rio vou repetir a guerra de Israel é por causa de água o Rio Jordão que em realidade há um filete de água ele está dizendo que o Rio de Jordão que o Rio Jordão é pequeno é um filete de água e que se os conflitos em Israel é em virtude desse filete de água não é em razão desse filete de água é também por esse filete de água é claro é claro não só Israel mas outros países que estão estão à margem do Rio Jordão se beneficiam das águas do Rio Jordão mas ele vai ser caro daqui a pouco já não é um rio como era no passado é um filete que o Irapuã diz mas os conflitos nessa região tem outras razões também não só o Rio Jordão mas também o Rio Jordão também então agora eu vou eu vou ler aqui a última pergunta embaixador o Paulo Castro ele pergunta o seguinte o aquífero Guarani está calcado nas normas internacionais e o halter do chão há normas para o halter do chão para extração existe já uma legislação para o halter do chão bem você observou bem fez boa um paralelo entre os dois aquíferos claro que o aquífero internacional está legislado está disciplinado está ordenado por um acordo internacional o aquífero ao terra do chão o que ele se submete é a legislação brasileira então aí são razões estaduais no sentido das províncias brasileiras Pará Amazonas Acre Amapá como participantes desse aquífero e deve se não meter legislação atual de se meter a um acordo que existe de legislação dentro da agência nacional de águas isso é a diferença no Guarani é um acordo internacional no halter do chão é uma legislação nacional que tem uma agência de acompanhamento de verificação do uso do artes do chão essa que é a diferença muito grande entre um e outro agora como está funcionando não sei devia perguntar ao diretor da Ana da Anágua muito bem essa é a nossa última pergunta né então a sua doutor Stael o senhor gostaria de fazer alguma consideração sobre a palestra de hoje só lembrar que sem pretender ser fastidioso né cumpre registrar salientar que o Brasil abriga a maior reserva de recursos hídricos do planeta o centro da água do país concentra-se na Amazônia sendo que o Pará tem a maior reserva de água doce do planeta apenas esse registro professor Adalba embaixador Baena Soares embaixador o senhor está com a palavra eu queria agradecer o professor Stael a presença aqui o diálogo ele falou mais do que eu falou mais verdades do que eu mas enfim a última observação que ele fez me enche de otimismo já é essa consciência precisamos trabalhar mais nessa consciência precisamos ampliar essa consciência precisamos fortalecer essa consciência e um dos agentes dessa dessa desse programa desse projeto será o próprio professor Stael com seus contatos com sua presença nas universidades senhora Adalba sim diga apenas registrar que o nosso colega professor Arroyo não vi mais nada acabou é que a internet a internet dele está acho que um pouquinho fraca acredito que seja isso ele está voltando então apenas registrar embaixador João Clemente Baiano Soares professora Adalba Martins que o o nosso colega professor João Cláudio Tupinambá Arroyo infelizmente não pôde estar presente nessa nossa live em razão de ter sido apanhado pela covid dezenove e portanto ainda está adoentado e sofrendo as consequências dessa dessa pandemia mas ele mandou um recado para mim registrando que coloca-se à disposição para continuar e aprofundar essa questão do uso da utilização estratégica dos recursos hídricos amazônicos numa outra oportunidade quando ele estará plenamente saudável e disposto para refletir compartilhar e colaborar infelizmente ele foi acometido pela covid-19 e infelizmente ele por conta disso teve que se ausentar deste importante momento aqui que inaugura a reflexão sobre a água como riqueza e como objeto de conflito internacional e da cobiça internacional então gostaria apenas de fazer esse registro embaixador João Clemente Baena Soares e professora Dalva Martins é eu agradeço muito a sua a sua informação sobre professora Arroyo mas acho que é uma gripezinha que vai se se livrar da gripezinha e que podemos fazer com ele uma outra sessão e trazer algumas informações adicionais vamos manter minha proposta para mantermos professor Israel esse nosso diálogo sobre essa matéria sobre esse tema vamos fazer outras reuniões isso não se esgota como o teto não vai se esgotar exato vamos trazer nosso debate com provavelmente com o professor Arroyo no futuro bem próximo muito obrigado com certeza muito obrigado a vocês e boa noite para todos e a todos eu gostaria de aproveitar esses minutinhos que a gente que temos aqui e dizer o seguinte que quem quiser receber novas informações a respeito das futuras palestras que o Eli ele fez esse projeto que é o programa de palestras e debates então e as próximas palestras vai ser o tema é como sobreviver a uma tese de doutorado que será proferida pelo doutor Maru Wilson depois temos Brasil e Finlândia uma relação centenária depois temos educação e novas tecnologias depois tem uma na área de psicanálise o trabalho e sua ausência um olhar social da psicanálise e temos cooperação amazônica mais um assunto aí sobre a Amazônia então quem quiser participar inscreva-se no canal aí embaixo tem está em vermelho inscreva-se que você vai receber a nossa programação então o embaixador o senhor gostaria de falar a professora Dau trouxe aqui uma consequência favorável do covid claro estou em casa estou do fundo vai querer fazer palestra fazer palestra fui lá acho isso ótimo acho isso ótimo só nos próximos programas mostra a potencialidade que é esse programa de palestras e debates mas eu insisto e aqui me despeço agradecendo ao professor Adalba agradecendo ao professor Estael trazer participado dessa dessa sessão hoje e trazendo esse tema essas considerações e vamos continuar nós eu quero dizer que todas as atividades programadas o professor nos trouxe aqui os debates que estão já no calendário todos têm interesse todos têm interesse acho que o covid não vai passar tão cedo o corona não vai nos deixar infelizmente porque aí a professora Adalba vai inventar muito mais coisas não é isso? para não ser benefício muito obrigado professora esse é o nosso objetivo embaixador olha agradeço doutor Estael a sua participação e a professora sempre ser o nosso é a sua a sua intervenção foi excelente as suas perguntas e explanação muito grata de todo coração embaixador Baena para lhe agradecer também sempre parceiro e vamos aí vamos aí no futuro participar de outras palestras e o objetivo é levar o conhecimento a sociedade não é esclarecer o aço diversos assuntos sobre diversos temas e proporcionar aí contribuir para o crescimento intelectual né e informativo também para todos para todos então eu estamos aí professora muito obrigado uma boa noite a todos até a próxima até a próxima muito obrigado a próxima a próxima a próxima Obrigada.